Música Ai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pano nosso de cada dia Nos trai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Que nos tem ofendido E não nos deixei Caí em tentação Mas de valas do mal Cacincesa amém Música 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 Música